Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4. E meu amigo, eu já assisti o segundo episódio e assim, o que eles estão conseguindo fazer com esse anime é surreal. Calma, esse vídeo aqui não terá spoiler, tá? Vou apenas trazer um panorama geral do que foi apresentado. Galera, esse segundo episódio segue o mesmo ritmo do primeiro, mantendo aí o nível de qualidade e um roteiro direto ao ponto, que responde algumas das perguntas que surgiu lá no primeiro episódio. Inclusive, temos aí a confirmação de que Goku e sua turma não retrocederam no tempo, apenas seus corpos reduziram de tamanho, mantendo aí seus poderes. Isso já estava óbvio porque, galera, não faria sentido o Goku se transformar em Super Saiyajin tendo 6 anos. O interessante é que isso, galera, faz com que o Goku e o Piccolo, por exemplo, percam o equilíbrio de seus corpos, então, é engraçado ver eles não conseguindo fazer coisas simples como voar. E o fato de estarem, galera, com a aparência de crianças, algo que tem incomodado muitos barbudos por aí, eu não senti que o comportamento deles mudaram. Na verdade, suas características mantiveram as mesmas, inclusive o Vegeta continua amarrento como sempre. Já o Goku continua sendo o Goku, divertido, atrapalhado e inconsequente exatamente como ele sempre foi. E assim, apesar do Daima trazer elementos do GT, na minha opinião, as duas obras não têm nada a ver. Eu sei, ainda estamos no segundo episódio, muita coisa vai rolar. Mas, o sentimento que o Daima me passou, a vibe é muito mais voltada ao clássico do que o GT. Pois é. E fica evidente que o Daima, galera, é uma baita homenagem ao Dragon Ball original. Tanto que fizeram questão de colocar a Bulma nessa aventura, porque foi ela quem começou tudo lá atrás. Quando, por exemplo, o Goku pega o bastão e pergunta pra Bulma se ela se lembrava dele, isso me faz resgatar uma memória muito boa. Conta aí. Cara, eu não sei você, mas fazia muito tempo que eu não tinha esse sentimento ao assistir um episódio de Dragon Ball. Gostei que a redução de tamanho dos personagens não foi sem propósito. Tipo, ah, eu vou reduzir eles aqui e pronto, segue o roteiro. Não, galera, isso afeta eles diretamente. Goku, por exemplo, perde a sua noção de espaço, por isso tem que ir atrás do bastão. Ou seja, eles basicamente, galera, vão ter que aprender a usar seus poderes novamente nesse novo corpo. O que será divertido acompanhar, já que isso afeta eles durante as lutas, tendo que se adaptarem às novas formas de se defenderem. E galera, apesar de não termos visto grandes acontecimentos, esse segundo episódio nos trouxe novas informações sobre o Reino Makai. Inclusive, Piccolo tem um certo conhecimento sobre esse lugar. O objetivo aqui foi mostrar a reação do Goku e dos outros depois que reduziram de tamanho. Eles ficam sabendo quem foi o responsável por isso e é então que buscam a solução para acessar o Reino Makai, que só é possível através de uma nave especial. Inclusive, galera, a Bulma terá um papel importante no conserto de uma nave antiga do Kaioshin. O legal é que esse episódio continua trazendo o humor característico do Sensei, principalmente nas interações da Bulma com o Kibito. Eu achei bem divertido. No episódio anterior, descobrimos que quem tem a orelha pontiaguda pertence ao Reino Makai. Agora, galera, é dito pelo Kaioshin que nem todos que tem essas características são de lá, apenas a maioria. Então, já podemos parar de ficar procurando possíveis personagens de Dragon Ball que pertence a esse lugar. E, galera, o episódio tem 23 minutos e os quatro últimos é focado em apresentar o Glório, esse novo Majin que veio do Reino Makai exclusivamente para buscar o Goku. Ele se apresenta como um personagem bastante sério e de poucas ideias. Curti muito o seu estilo. E ainda existe um ar muito misterioso sobre ele e também sobre quem o enviou. E o episódio finaliza com o Goku e o Kaioshin sendo levados na nave do Glório para o Reino Makai. Enquanto isso, o Vedito e o Piccolo aguardam a Bulma consertar a segunda nave que viajarão em seguida. E assim como tivemos uma belíssima abertura, também aqui vemos um ótimo encerramento de episódio. Mas saiba que esse segundo episódio não perdeu nem um pouco para o primeiro. Está tudo muito divertido, bem animado e a história cada vez fica mais interessante. E para quem já assistiu, deixe aqui o seu comentário sobre o que achou, beleza? E, galera, mais uma vez, muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!